Oi, oi! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma Crônica da Moda. E esse vídeo vai ser pra responder uma pergunta que vocês me fazem muito, seja aqui no YouTube, lá no Instagram, no TikTok, que eu acho que é a pergunta que todo mundo se faz quando entra em contato com o mundo da moda, que é como nasce uma tendência? E mais do que isso, como é que essa tendência que tá lá na passarela de Paris, de Milão, de Nova York, de Londres, chega até você, até o seu armário. Parece um grande mistério a ser desvendado, né? Mas não é não. Fica tranquila, vem comigo que eu vou te explicar como é que esse ciclo acontece na moda. Mas antes de começar, deixa eu dar os meus recadinhos, e esse primeiro vai especialmente pra você que quer aprofundar os seus conhecimentos em moda. Entre pra Comunidade Crônicas da Moda que eu vou te ajudar. A Comunidade Crônicas da Moda é o meu clube de assinatura, onde todos os assinantes ficam reunidos comigo num grupo super VIP no Telegram, e a gente vai trocando informações de moda lá. Eu vou compartilhando conteúdos exclusivos, que eu não trago aqui pro YouTube, nem pras redes sociais do Crônicas da Moda. Coloco trechos dos meus livros de moda, análises de desfiles, de figurinos de filmes, coloco matérias de revistas de moda, e tudo isso vem acompanhado de alguma contextualização minha, alguma análise, algum áudio, algum texto, pra que realmente vocês consigam entender aquilo na completude. E além disso, a gente tem toda semana o Encontro Ao Vivo, uma live semanal que acontece sempre às terças-feiras, às 8 horas da noite, pra falar de algum grande tema do mundo da moda. Pode ser uma coisa mais ligada à história da moda, pode ser algo mais ligado a algum acontecimento recente da moda, alguma fashion week, é sempre muito legal. E se você não puder ver a live ao vivo, ela fica gravada pra todo mundo poder assistir e reassistir depois. Todo esse conteúdo da comunidade, gente, é voltado pra munir você de repertório, ampliar a sua cultura de moda, e de certa forma, uma cultura geral também. E vai ser essencial se você trabalhar no mercado de moda, ou se você estuda moda, pra você se tornar um profissional mais completo. E também é muito bom pra você que tem moda como um hobby, mas que quer aprofundar esse conhecimento. Então já vou deixar o link pra você se inscrever aqui na descrição do vídeo, que é quando você acabar de assistir, você já vai se inscrever, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E por falar nisso, não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, porque é muito importante pra eu continuar aqui no YouTube contando as Crônicas da Moda pra você. Se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar nessa bolinha aqui de baixo e se inscrever super rapidinho. E não deixe de seguir o Crônicas da Moda nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Bom, a origem, a inspiração pra uma tendência de moda, ela pode vir de praticamente qualquer lugar. Ela pode derivar de algum movimento cultural, de algum determinado grupo de pessoas que usam uma determinada estética, ela pode vir da moda de rua. Hoje ela vem muito da internet, dos conteúdos e das estéticas que viralizam. E a tendência de moda é fruto de um comportamento, de uma geração de consumidores ali que tá dominando o mercado, e especialmente ela também é fruto do espírito do nosso tempo. Mas afinal, o que é esse tal espírito do tempo? Olha, de forma bem simples e resumida, o que a gente chama de espírito do tempo, é basicamente tudo que tá acontecendo agora no Brasil e no mundo. É o contexto da época em que vivemos. Existem conflitos geopolíticos? A economia tá em crise ou tá estabilizada? Quais são as questões que estão em pauta neste momento? Olhando pro cenário que a gente tem hoje, 2024, a gente pode dizer que temos um clima de instabilidade geopolítica, afinal a gente tem uma guerra rolando na Europa, já o que é há dois anos aí, né? Temos também mais uma guerra grande no Oriente Médio acontecendo, e como a gente vive numa economia, num mundo, na verdade, globalizado, tudo o que acontece em qualquer país afeta mais ou menos, direto ou indiretamente, todo mundo. E quais são as questões do nosso tempo? A sustentabilidade, sem dúvida. A gente tá vendo aí agora os efeitos do aquecimento global chegarem, atingirem a nossa pele, literalmente. A tecnologia também é uma grande questão, a inteligência artificial, o controle ou a falta de controle nas redes sociais. A gente acompanhou aí nos últimos 20 anos a internet crescer muito, as redes sociais aparecerem, a ponto de hoje a gente não saber fazer mais nada ou quase nada sem internet. Ela trouxe novas formas de comunicação, novos tipos de emprego, novas carreiras, novas possibilidades. Então, obviamente, tudo que nasce nesse contexto é um reflexo dele. É tipo genética, você nasceu do seu pai e da sua mãe. Então, óbvio que você tem características de ambos, né? Uma tendência de moda que nasce nesse contexto vai ter características de tudo isso que eu citei pra vocês. Por exemplo, por que que Christian Dior lançou aquela tendência, aquela estética super ultra-feminina, com saias rodadas, com anáguas, com vestidos com espartilhos embutidos, cintura bem justinha, e flores, e laços, e babados? Ele lançou essa tendência em 1947, na sua primeira coleção, ali, bem logo após a Segunda Guerra Mundial, quando os efeitos da guerra ainda estavam sendo processados, né? E essa tendência aqui vai reverberar por todos os anos 50, os anos dourados. E por que que isso aconteceu? Porque isso era fruto de um espírito do tempo dele. Eles estavam saindo de uma guerra, então queriam criar um mundo mais otimista. Havia ali um grande avanço econômico dos países que saíram vitoriosos daquela guerra. A França era um desses, inclusive. Então você tinha ali a ideia de criar um novo mundo, um mundo melhor, um mundo de paz, e sem austeridade, cheio de glamour, que era uma coisa que já não se via na moda há algumas décadas. Então a moda dos anos 50 nada mais é do que o fruto de uma reestabilização, digamos assim, política e econômica, especialmente da Europa, que estava saindo de uma guerra, e teve ali toda a ajuda econômica dos Estados Unidos, não só para vencer a guerra, mas também para se reconstruir depois dela. Agora, para uma coisa, um acessório, um tipo de roupa, uma estética, um look, se tornar de fato uma tendência de moda, ser reconhecida como tal, ela precisa de uma chancela. Essa chancela vem de algum nome poderoso do mundo da moda, que vai pegar aquele elemento, aquele acessório, aquela roupa, aquela estética, vai botar aquilo numa grande passarela, e vai dizer, isso aí é moda, isso é a tendência para a próxima estação. E esse alguém, na verdade, não é bem uma pessoa, mas é sim uma instituição, que estamos falando aqui da grande marca de moda de luxo. Em geral, europeia. É essa marca que está no arauto da moda, ali no topo da cadeia do luxo, aquela marca que já é muitas vezes centenária, ou muito antiga, e já está ali super consagrada, já é reconhecida como uma grande marca da moda, ela tem esse peso para dar. É ela que vai chancelar, que vai colocar o carimbo naquela peça, naquele look, naquela estética, dizendo que aquilo é a tendência do momento. Ela vai dar vazão para aquela tendência, ela vai dar os holofotes, vai fazer com que aquilo seja reconhecido, não só num determinado grupo nichado, mas para o público geral. O diretor criativo, que é o estilista, que comanda criativamente a marca de luxo, que cria as coleções e tudo mais, ele não precisa entender só de corte e costura e construção da roupa. Ele precisa ir muito além disso. Ele precisa ser uma pessoa extremamente conectada com o seu tempo. Então ele precisa saber das notícias, ele precisa saber o que a nova geração está querendo, ele precisa conhecer artistas novos, promissores, que podem contribuir para o trabalho dele. Tem que saber o que está bombando no TikTok, o que é que está viralizando na internet. Tudo isso é parte do repertório que ele vai usar para criar a sua coleção de moda. Coleção esta que irá chancelar uma determinada peça, um determinado look ou estética como tendência. E quando eu digo que isso é só parte do repertório, é porque no repertório também a gente tem que somar não só as questões de agora, mas também a história da marca, você tem um legado ali a cumprir, a personalidade do diretor criativo, então suas histórias de vida pessoais, o que é que ele gosta, o que é que ele acha interessante tratar, está tudo envolvido. Nos anos 80, a Milty Prada estava começando a trabalhar na empresa da sua família, a Prada, que havia sido fundada por seu avô lá no início do século XX. Inclusive já temos a história da Prada aqui no canal. E naquela época a Prada já era uma marca que tinha uma longa tradição em fazer bolsas e artigos de couro, assim como a Louis Vuitton, como a Hermès, como a Gucci, todas muito clássicas, cada um com suas bolsas icônicas. E no entanto, o Milty anotou naquela época, nos anos 80, que a moda de rua estava crescendo muito, que havia ali uma pegada de street style, de um estilo mais esportivo, casual, a nova geração gostava muito de usar jeans, com tênis, aqueles tênis mais pesados, jaqueta puffer, umas coisas mais volumosas, meio oversized. A moda de rua, inclusive, começa a bombar a partir dos anos 60, e ela só vai crescendo desde então. E aí, uma bolsa super clássica, tradicional, feita de couro safiano, não conversava muito com esse contexto. Então a Miúcia veio com a proposta, a ideia de criar uma mochila. Sim, uma mochila, que era muito usada nessa estética de rua, nesse street style, e que fosse de nylon. Ela usou nylon pocone, que é um nylon muito resistente, usado, inclusive, pelo exército, mas que estava longe de ser um material nobre, para ser usado numa marca de luxo, como era o couro, por exemplo. Todo mundo chamou ela de maluca. Você é louca? Vai botar uma mochila feita de nylon, para ser vendida na poderosa prada, essa grande instituição? Pois ela fez a mochila, batizou de mochila vela, e esta peça se tornou o primeiro best-seller da Prada. Vendeu feito água. Foi com o dinheiro das vendas dessa mochila, inclusive, que ela pôde implementar várias mudanças na marca, como incluir a linha de preta portê, expandir a Prada para um grupo empresarial. Inclusive, na década seguinte, nos anos 90, nós vamos ter uma grande febre de mochilinhas, com esse aspecto não tão esportivo, mas urbano, e praticamente toda marca de luxo fez a sua mochilinha fofa. E quem começou tudo isso foi Miúcia. O que é que ela fez aí? Ela viu algo que já estava rolando, nas ruas, um comportamento ali que se identificava, ela pegou aquilo, criou uma coisa que conversasse com aquele contexto, e colocou para vender com a chancela do nome Prada, uma grande marca de luxo. E aí, a mochila virou tendência. Tá, então entendemos como a tendência nasce, como é que ela se forma, tá tudo certo, mas e aí? Como é que essa tendência chega até você? Como é que ela te impacta? Aí é que entra o poder da indústria, e mais especificamente hoje, o poder do fast fashion. A moda é uma grande máquina de criação, recriação, copy, inspiração, que não tem fim. É um ciclo vicioso. Enquanto as marcas de luxo, ou até aquelas marcas de moda mais premium, tem um diretor criativo por detrás, ou pelo menos uma equipe criativa, que desenvolve ali a coleção, com conceito, com peças, para determinadas ocasiões, etc. Tudo isso. O fast fashion, ele tem um profissional que é o caçador de tendências, mais conhecido como o cool hunter. Esse profissional, como o próprio nome já diz, ele tem que ser capaz de identificar tendências muito rápido. Ele tem que olhar para o que está acontecendo no mundo, para as notícias, para o contexto da época, o espírito do tempo. Ele tem que olhar para o que as grandes marcas de luxo estão fazendo, e olhar e dizer, não, isso aqui vai ser tendência. Isso aqui vai vender feito água. Isso aqui todo mundo vai querer. Esse produto é super comercial. É isso aqui que a gente vai pegar, e vai fazer um bocado igual, e botar para vender por, sei lá, um trintavos do valor. Porque, inclusive, também, obviamente, a qualidade é bem inferior. E aí existem um milhão de exemplos de peças, de marcas de luxo, que ficaram muito famosas, que foram amplamente copiadas pelo fast fashion, pelo grande varejo. Eu poderia fazer uma lista para vocês, mas só para citar as mais famosas, temos o grande exemplo da linha Rock Stud, da Valentino, que foi criada pelo Pierpaolo Piccioli, pela Maria Grazia Chiuri, quando eles ainda, logo no início, quando eles começaram a dividir a direção criativa da marca, ali por 2008, que era a linha daqueles sapatos, com taxinhas, que depois veio as bolsas, e aquilo virou uma febre surreal. Ali na década de 2010, toda loja de sapato, de bolsa, dos mais variados tipos, dos mais variados preços, tinha sapatos e bolsas dessa forma. Então, foi uma coisa que ficou muito massificada, muito, inclusive, com cara de 2010, meio datada. Mais recentemente, a gente teve a bolsa mini, e da Prada, com os cristais, que aí, nesse pós-pandemia, viralizou muito, é uma reedition da Prada, uma bolsa que eles reeditaram, que era do início dos anos 2000, eles reeditaram, colocando os cristais, e também viralizou demais, nos sites da Shein, Isaras da Vida, e todos os outros fast fashion, reproduziram esta bolsa. O salto plataforma, também foi outra grande febre, apareceu nos desfiles da Versace, da Valentino, ali também, naquele pós-pandemia, 2021, 2022, foi por aí, e foi outra grande explosão no varejo, todo mundo estava usando esses sapatos. E hoje, na verdade, é até, de certa forma, mais fácil você identificar uma tendência, ou quando um produto vai estourar, porque você tem acesso à internet. Então, quando você começa a ver muita gente usando a mesma peça, muita gente falando daquela peça, se você pegar a coisa ainda no início, na raiz, você identifica que aquilo vai bombar, você faz uma versão sua daquilo, nossa, o céu é o limite. E aí, aquela história, talvez você não tivesse grana para comprar um sapato Rockstudy da Valentino, uma bolsa prada de cristais, um salto plataforma da Versace, mas aí, tudo isso foi reproduzido, pelo grande varejo de moda, e chegou até você. E tudo isso que eu explico aqui para vocês, nesse vídeo, bem mastigadinho, vocês podem também ver de forma resumida, e talvez um pouco mais lúdica, em O Diabo Veste Prada, naquela icônica cena, que vocês devem lembrar, quem já viu o filme com certeza lembra, que a Miranda fala sobre o suéter azul da Andy, que a Andy acha ali que é um simples suéter, de um azul qualquer, que ela escolheu sem nenhuma intenção, e na verdade, a Miranda explica que aquele azul é azul celeste, que ele apareceu em coleções de tais e tais estilistas, e depois ele foi copiado pelo Fast Fashion, e que ela comprou aquilo na liquidação, então ela faz todo esse desenho, do caminho que a tendência faz, até chegar a nós consumidores aqui da ponta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido elucidativo, didático, para vocês entenderem esse caminho, e da próxima vez, quando vocês virem uma coisa bombando muito aí, na tendência, vocês já vão saber que caminho ela fez, para chegar até ser essa grande tendência da moda. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo!